E aí Nossa nossa volta 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 Nossa cara Fala aí pessoal tudo beleza com vocês Tinex na área Tamo de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento será com a equipe de RP galera E hoje vamos começar também novamente com os salves galera Salve no vídeo da ROCAM beleza Deixa eu explicar também o negócio galera Como que eu estou fazendo para mandar os salves Eu estou postando os vídeos toda vez Às 9 horas da manhã certo E quando é às 20 horas da noite Eu já estou gravando o próximo Para mim ter tempo de editar tudo certinho beleza Então talvez Você pode acontecer de comentar Que no outro dia que o vídeo saiu E não ter o salve porque o vídeo já está gravado Beleza Então aí você tem que sempre tentar comentar Eu vou pedir para vocês Sempre tentar estar comentando Entre esses horários Das 9 da manhã que é o horário que o vídeo sai no canal Até as 20 horas da noite Ou até as 19 Vou garantir para vocês até as 19 Beleza Também queria estar agradecendo que o vídeo saiu hoje Às 9 horas da manhã e agora às 19 horas da noite Já está com 1334 views 295 likes Vocês são foda galera E agora vamos começar com um salve Deu 110 comentários galera Então Vamos começar com o Soldado Ferreira Um salve para o Soldado Ferreira Que na foto dele ainda está o policial E a Space Fox E justamente nós vamos estar trabalhando com a Space Fox hoje O próximo salve para o SJ Gameplay O Elton Lucas Natan Castro Meu mano Trollplays Bazinga Lagma Souza Jonas Moreira Um Mundo Bem Louco Yuri Brandon Gustavo Elias Tiago Silva Clécio Susha Sata Games Bay Gameplay PV Pedro Chatobão Davi Silva Tiago João PMP Recife Serguto SMK Youtube Bruno Vinícius Marlon Diniz Anderson Cordeiro Gustavo Henrique Souza Mateus de Lima João Vitor de Jesus Gustavo Ramos Yuri Gamer 2 Gustavo Walk Daqui que nós não estamos em patrulhamento Gustavo Walk Luiz Gabriel João Vitor CC Full Krabs Gameplays Marinheiros Santos La Edison Gonçalves João Vitor O outro João Vitor E cagado os dois Já sempre comentando Tipo perto né No vídeo passado também O João Vitor Comentou perto do João Vitor Foi um do seguido do outro Clécio Susha de novo Johnny Game Prez Tá Prez aqui Não tô lendo errado Tá Johnny Game Prez E ele colocou Faz PMSP Por favor Sendo que foi um vídeo Da Rocam PMSP Isaquim 301 Canal Z Pequeno Luiz Z Pequeno Luiz Locão Anonymous Cauã Gabriel Rafael André Matheus Loreto Igor Clash Pro Klaus 1.8 Chefe Tá sempre no canal Gustavo Brito 000 Leandro 60 07 50 Também tá sempre no canal João Vitor Talisson Jefferson Eliane Borgesone Daniel Silva Rigo Rigo Canal Polícia E Canal Mal Bom Tá assim né É Cristiano Márcio Oliveira Tuto Play Depois Leonardo Italiano É Italiano? É isso Victor Hugo Rodrigues Marques Felipe Coutinho Kelvin Place Fernando Lucode Diogo Nóbrega Filho do Tinex Canal Não Esse aqui já foi Sobrinho do Tinex Ah meu Deus do céu Agora tem o sobrinho do Tinex Ele pediu Polícia Civil Pode deixar mano Que Polícia Civil ou COI Eu vou instalar a favela E o próximo aí vai ser com COI Vou me sorçar aí pra trazer Só falta a skin Mas eu vou dar um jeito de arrumar Jonathan Gardini Eric Gabriel Gueguinho Johnny Game Prez Liste de novo Gustavo Barros Francesco 4x3 SF Gamer BR Cristiano Cesar Todo Conteúdo Milton Moreno Vilma Genizeli 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 Deve ser E o Ian Garcia Deixa eu dar os coraçãozinhos aqui pra todo mundo Que tem uns comentários que eu não tinha dado ainda E bom galera Então vamos iniciar esse patrulhamento aí Em QAP, QRV Não vamos muito prolongar nesse patrulhamento Foi bastante salves hoje E é isso aí Vamos lá Vamos lá Steve Galera Também o modzinho aí Umas pessoas ficou com dúvida É esse daqui ó Aperta F10 Polícia Partner Beleza É esse daqui que eu tô usando Pra pegar parceiros agora Mas só pode pegar um Um parceiro Aí quando eu for Foi de De Viatura de De área De força tática Quer dizer Aí eu vou ter que pegar Outro pluginzinho Beleza O próprio trainer O patrulhamento vai ser no interior A Space Fox Faz tempo né Que a gente não patrulha no interiorzão E tal Ó a Space Fox Muito top do Mano Turugo Tem a versão dela em Ronda Escolar Também né Que tá escrito no Zidro Ronda Escolar Tá dizendo de interior Normalmente é tudo bem tranquilo Mas tem alguma normalidade aí Nós iniciamos a abordagem Galera Vocês vão ver que tá bem melhor A questão da FPS É porque Eu descobri aí Fiquei pesquisando bastante Porque sempre que eu ativava Meu LSPDFR Caia muito meu FPS Daí eu fiquei fuçando Pesquisando hoje Conversando com um amigo também E aí eu descobri que Era dois Três plugins Ó meu parceiro Tá com a quarenta na mão Vé Padrão Isso aí mesmo Padrãozera Aí eu descobri que era Que era Três plugins Eu tirei só dois O LSPDFR Mais eu deixei E o FPS Voltou Não voltou totalmente Quando eu tô sem O LSPD Ele fica em 60 65 Mas ele foi pra 43 Às vezes vai pra 50 Então tá bom O FPS Pra quem tava gravando Os vídeos aí A 25 Por aí Tava bom E os plugins aí É o LSPDFR Mais O Traffic Traffic Policer E O Areste Manager Esses três plugins Causam Queda de FPS Aí no No jogo Eu tirei só o Areste Manager E o Traffic Traffic Policer Que é aquele lá Que nós põe a mão Pra fora assim E dá o sinal Pro cara encostar Mas daí Nós não vamos Utilizar muito não Enquanto o Newt Mas sim Só de boa Enquanto não cai Ocorrência Eu não vou forçar A chamada Beleza Esperar vir aí A ocorrência E tal Enquanto isso Nós vamos fazendo Uma ronda aqui Pelo interior Se demorar demais Nós encosta A viatura ali Esse Space Fox Tá perfeita Cara Eu lembro que Eu que pedi Pro Turugo Fazer ela no GTA 4 Ele passou Pro 5 Ela É Vocês vão ver Também Essas motinhas Aqui Assim É porque Eu coloquei A do Thor Então tem Duas motos Da Rokan Uma Uma da Rokan E uma Como do Thor Por enquanto Tudo tranquilo Em O parceiro com a Quarentona Ali Tá Bem Louco Onda na cidade Tudo sossegado Patrulhamento Tinha padrão Só ligado Os lights Da viatura Deixa eu tirar Pra fora Pra vocês Vê Tá padrão Patrulhamento O patrulhamento Interior É sempre Bem tranquilo Mesmo Primeira Sirene Pra lá Parece que estamos Perto Do barulho De sirene Não Foi pra Vi a viatura Ali Tinha visto a viatura Lá na frente Lá Tinha visto a viatura Lá na frente Lá Tinha visto a viatura Dando por aqui Lá Virou pra cá Pronto Deixa eles lá Estas Posse papai Ninguém Respeita O padrão Você sabe Eu Te entendi Papai Pelo Tinha Ave Quantos Checar aqui o veículo Status da licença já tá suspenso PED Não tem foto Beleza Nossa véi É porque eu apertei o E galera Tem isso Bom que agora é ir parando Oficios reportam um criminoso resistindo o arresto em... Uh... Sandy Shores Sai, sai, sai Vai, 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 o cara quis correr, hein Tamo sem um taser, hoje eu vou simular sem taser Vai, vai, vai Caramba, o cara é bom de corrida, hein Não vai truplicar não? Vou chamar um apoio aqui Pega a arma cachorro ali, ó O carinha cansou Deita, 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 deita Opa, o controle de parar a rua ainda eu consigo, ó Menos mal Opa, o controle de parar a rua ainda eu consigo, ó Opa, o controle de parar a rua ainda eu consigo, ó Pera, conseguimos pegar o cara aqui Beleza Importante que nós vamos levar o cara Vai Não quer, não quer levar? Vai, fica de joelho aí, vai Vamos chamar aqui uma viatura pra vim Buscar Associação necessária No deserto Grande Sonora Cada unidade responde para... O cara tá de brincadeira Liberei o trânsito aqui, já chamei uma viatura Tá vindo buscar ele aqui, ó Deve tirar esse cara até aqui, velho Vamo, vamo, vamo Beleza, viatura... O policial tá vindo, ó Beleza, já vai levar ele, vamo voltar Nossa, nossa viatura ficou lá Deixa eu ver onde ficou Olha lá Corremos pra caramba atrás do cara O policial já tava cansado, se nós não dessemos tiro na perna dele Nós ia sofrer mais pra pegar ele Bom, vou dar um cortezinho aqui pra não... Até chegar lá na... Na viatura Bom, galera, voltei aqui, ó É... Meu parceiro ficou lá e começou uma chuvinha chata, velho Logo agora Começou aquela chuvinha... Que ninguém curte Vamo, Steve Embarca Oxi Que isso Bom, vamo continuar nosso patrulhamento aí Acho que eu vou parar aqui um pouco Eu espero que não tenha nenhum mais budget Parar aqui um pouco, esperar... Teve uma ocorrência lá O policial também parou lá Vamo parar lá Será que deu alguma coisa aqui? Mas não é a viatura que tá com o ladrão Bom, ele tá saindo fora Manobrar aqui e esperar ver uma ocorrência, galera Bom, galera, caiu uma ocorrência aí, uma perseguição É... Indivíduos armados aí Estão servadinhos, tão lá na linha de trem mais ou menos Já solicitou o apoio do águia De viaturas De viaturas Charlie 4 aqui, estamos no ar e no caminho Deixa eu ver aí... Vai tá lá na frente Nossa, tem um carro jogado ali Viu no mapa Nós vamos cruzar lá na frente com ele Acho que ele vai passar por cima ali, ó Deixa eu ver... Ó, o águia tá aqui, ó Vamo ver Vamo ver... Ah não, tá aqui na frente Vai, 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 vai Desceu Ah, tava nessa ruinha de terra, ó Bom, já solicitei apoio Deixa eu solicitar da State Patrol Ou vai vir a Rocão Ou vai vir a Polícia Rodoviária mesmo Deixa eu ver a altura do jogo Meu fone tá alto pra caramba Não tá boa a altura Agora ficou melhor ainda Nossa, velho Troca de tiro lá na frente Nossa, sai, sai, sai Vai, 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 vai Olha a viatura Vai, Steve, embarca, embarca Nossa, olha, quebrou o vidro, velho Nossa, cara, tem policial baleado lá Que merda, velho Sei de marca de tiro a viatura Vamo lá, vamo lá Duas viaturas de Thor já tá no apoio Nossa, vão derrubar o águia, velho Olha os tiros Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vai, 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 vai Um ficou aqui Olha o outro correndo Vai Esse daqui já era Vai, 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 vai Vamos lá, galera, vamos lá, que nós não podemos perder esses caras, velho Nossa, que gráfico lindo, hein, cara Prisamente lindo o gráfico E agora estamos rodando com o FPS melhor ainda Ficou muito mais bonito o jogo, mais fluido Vai, 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 vai Tá lá na frente Tem dois helicópteros águia Chamei mais um, porque Ó, luzes de viatura Nossa, velho, esse helicóptero águia vai cair, cara Ele vai continuar se aproximando e vai cair Os caras vai derrubar ele Aqui, ó Rodou, rodou, rodou Tô sem armamento pesado, galera Eu tô sem Ô, merda, não veio pra mim, não Não, derruba esse cara Já era, finalizamos a ocorrência Tiro de doze pra todo lado, velho Ai, que merda de ocorrência, hein, velho Eu acho que morreu uns três ou quatro policial aqui Solicitando o IML, olha Uma, duas, três, quatro Quatro viaturas de Thor A minha é de rádio e patrulhamento IML já se encontra aqui, ó Só liberar aqui rapidinho Beleza Viatura de Thor ali Deixa eu tirar a minha viatura Vamos lá, Steve Pegar a VTR O que será que ele faz isso? Ó, o policial tá ali Segurando o trânsito Nossa, o outro Que a viatura foi lá e Sentou a porretada E ainda tá acelerando Ah, o bom é que meu parceiro Mesmo se eu sair Ele já spawna E sai da frente Deixa eu liberar aqui Pra essa viatura passar Senão Senão o trânsito não flui Beleza O que já era Eu vou segurar o trânsito aqui, ó Minha viatura dá pra ouvir bem Os barulhos da chuva Porque, ó Quebrou o vidro Quebrou o vidro aqui O vidro da frente Ia ficar todo trincado Para a frente A frente também detonou Ixi, agora foi de verdade A frente também detonou Vamos aqui agora Chamar o guincho Beleza O guincho tá vindo aqui Deixa eu liberar o trânsito O trânsito na via Beleza Bom, aqui já foi tudo solucionado Bom, galera Vamos retomar aí Vamos retomar agora Vamos ver Eu tô apertando o M Pra abrir o mapa, véi Vamos ver pra onde nós podemos ir Ah, já vamos aproveitar Que nós tá aqui Vamos passar aqui Nesse DPzinho E tal Dá pra ir por aqui, né Deixa eu cuidar Vamos subir por ali E continuar a nossa ronda Aí, de boa O patrulhamento era pra ser Mais o interior, né Mas É Como nós Viemos pra cá Eu não vou voltar tudo Aquilo lá Só de estrada Que aí vai ficar o vídeo Todo só nisso E essa chuvinha Tá da hora Pra viajar Uma sorte boa Rondando, ó Que da hora, véi Tá muito da hora Ih, até quando vira A câmera O FPS voltou Ficou chique o jogo Pelo menos o trânsito Nós conseguimos parar Isso aí era o que Que eu mais esqueci Ó, o Just Beaver Vai entrar bem na frente Da viatura Entrou não Ó, vai entrar Ou do carro Quer ver, morrer Eita Outro aqui, ó Um rondando De boa Noitinha chuvosa Eu dei um fixo Na viatura, galera Pra melhorar um pouquinho O barulho da chuva Tá com pressa Cês sabem que eu amo Fazer isso Quando o cara Tá com pressa Checar na placa Um felon Dois Opa Tráfico Stop Deixa eu ver Ah, eu posso falar O que que é Com o meu parceiro Fazer, galera Opa, eu dei um tiro Parou, 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 parou Deita, 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 deita O cara já tinha fugido Da polícia Já Vamos ver aqui Peraí Vamos prender ele Também não precisar Bom, o tiro Também foi sem intenção Sem intenção Nenhuma O tiro Vem pra cá Agora eu acho Que eu posso Colocar até meu Modzinho De De Revista Vai de joelho Vem no chão Vai Pedir uma viatura Aqui Vamos ver Aqui Vamos aqui Chamar o guincho Vou fechar essa porta Foi disparo de arma de fogo Acidental Chegou tudo junto Quer ver Nossa Eu imaginei Ainda Olha só Acabei de ver Uma ocorrência O cara vai passar Aqui Ó Eita Voltou Vai 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 Será que ele entra Vai 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 Vamos 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 O cara Eu acho que tá parado Na onde? É aqui Lá da frente Cara Eu acertou algum tiro Aqui na minha viatura Olha lá Bem na porta Na parte Ah não A viatura Prendeu ali Prendeu Deu nem chance Pra nós Se eu quis largar assim Não vai ser o que vou Me preocupar Nem em levar certinho Vamos lá Deixa eu ver É Foi um tiro Aqui mesmo Na parte preta Ah não Foi não Tem dos dois lados Esse pontinho Eu achei que era Vem Ó galera Recebemos uma ocorrência Aqui Parece ter um Indivíduo Morto Ali Eu acho que é isso mesmo Vamos checar lá Verificar Aqui ó No parque Nossa Nossa Ali ó Já vi Deixa eu ver Nossa Vai dispensar O cara Aqui Mano Ai Vamos ver Aqui se nós Achamos alguma Alguma coisa Com ele James Whipper Identificação Dele Caramba Dispensaram O corpo Aqui Velho Esse cara É foda Vamos Chamar o IML Aqui no local Fazer todo O procedimento Beleza Beleza Vamos retomar 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 E aguardar Outra ocorrência Fazer uma ronda Por essa área Só liguei Acho que eu vou Desligar Que Dependendo Desse cara Não vê Não vê Nós Ó Esse Space Tá muito Foda Véi Minha Até ali Na frente Entrar ali Fazer aquele Contorno E voltar Se nós Não vermos Ninguém Suspeito Eta Pega Ah Me ultrapassou Vai ficar freando Ah Ele vai entrar Já tá amanhecendo O dia Também Nossa cara O jogo Fluindo Bem É outra Coisa Véi Olha pra vocês Não tem comparação Acho que vocês Vão perceber Isso em vídeo Também Que ocorrência é essa Vamos atender Ela Vamos atender Só essa aqui Pra finalizar Então quem assistiu Até o Opa Elimine Eta 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 Segura Vão lá Vão lá Tô sem Sem fuzil Sem nada Hein galera Só a 12 E a E a E a E a E a A ponto 40 Apertei o Pidiu Nossa tem bastante Coisa ali Aqui ó Nossa Volta Nossa Volta Volta Nossa Voltar Fé Vai We have O Officer Liquido Sai dai Para Szene Justi Estamos indo até agora! Estou aqui, Dishpeg! Vou ver! Galera, pega o fuzil aqui na viatura, vamos tomar abrigo. Nossa, o cara tá lá em cima, velho. Estombou. Nossa, cara. Ó. Que pressão! Tomou. Tomou. Olha o naipe de arma dos caras. Eu quero ver a arma que é aquele outro. Tá, vamos ver esse. Tá, todos de fuzil. Vamos olhar aqui. A arma desse, olha. É, aquela hora que nós chegamos nós não tinha nem como, olha. Olha o armamento. Vamos ver aqui se ficou o corpo do meu parceiro aquela hora. Que ainda nós deu uns tiros de pistola em uns caras de ponto 40, mas não resolveu nada não. Bom galera, então é assim que nós vamos finalizando o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. se curtiu. Se curtiu, não esqueça de estar deixando o like mesmo, beleza galera? Para ajudar. Gostei muito do desempenho do vídeo de hoje. Do dia set... nove, né? Gostei muito. E é isso aí. Vamos finalizando por aqui. Então galera, é isso aí. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esqueça de estar deixando o like, estar se inscrevendo no canal. Vamos ver a viatura se cravejou de novo. Olha só, velho. Os mods do Toruga é muito foda, velho. Só não quebrou isso daqui, ó. Porque não acertou. Mas quebra essa... Essa pecinha aqui, ela quebra. Não quebrou... Ih, é só, velho. Quebrou o vidro da viatura. Atravessou os tiros aqui, ó. Mas é isso aí galera. Então até o próximo vídeo. Valeu, falou, abraços e... Fui!